E é bom mesmo tomar cuidado, que o diga os foliões de Sertãozinho. Lá o carnaval já está rolando desde quinta-feira. Tem comida e bebida à vontade e folião até do exterior. Em Sertãozinho, os estudantes tomam conta da cidade. As casas de família se transformam em repúblicas. Elas são alugadas por 300 reais em média com todos os móveis. Tem gente até que faz uma reforminha de última hora para receber os foliões. Liberado aqui para tudo. Quem chegar está bem-vindo aí. Está bem-vindo, graças a Deus. O carnaval das repúblicas já é uma tradição de 25 anos. Cada república recebe um nome e a mais popular ganha até troféu. Este ano, 80 repúblicas foram formadas e a expectativa é que por dia 1.500 pessoas passem por elas. A festa trai folião até da capital. Venho todo ano, é maravilhoso o carnaval de Sertãozinho. Nunca vi coisa igual. E este ano tem até estrangeiro participando do carnaval de Sertãozinho. Esse casal de franceses que sempre vai para Fortaleza resolveu trocar as praias do Nordeste pelo agito das repúblicas. Com um grande desafio, aprender a ginga dos brasileiros. Beleza aqui. Estou muito feliz. Melhor que nas outras cidades você já foi? Melhor que tudo. Melhor que Fortaleza, melhor que fosse igual o rio, melhor que tudo. Na república mais tradicional de Sertãozinho, este ano até um cozinheiro foi contratado. O cardápio é especial. Hoje de entrada nós já estamos iniciando com o cachorro quente. Para meia-noite, como sempre, temos já 30 quilos de peito de frango que sempre sai a canja para os meninos aí. Nessa outra república a festa é na piscina. Liberdade total, mas com a supervisão dos pais. Botar ordem na moçada. E aqui vale tudo. Levar a cama para a rua pode ser uma opção para quem não aguenta mais sambar, mas não quer ficar longe do agito do carnaval. Beleza, 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 beleza.